Ah não, sofá de oncinha, é, 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 vou ultrapassar, o bagulho é sofá preto remendado, sofá de oncinha, hein? Dá mesmo, rapaziadinha, tô aqui, ó, preparado, pô, vocês não tão me vendo dentro do carro, né? Mas é aquele velho esquema que a gente já conhece, né, pô? Galera, hoje é bate-bate, pô, mas o Ritma vai mostrar a pauleira, tá ligado? Tipo, é bagulho igual aquele lá, só que é de, não é, com contador de grama, né? Onde já subiu o contador de grama na lama, né? Nem faz sentido. Mas a ideia hoje é acabar com o pangaré, pô, quero destruir o pangaré. Sai, ô chato, filha da p***, cadê o do rei em mim, p***? Rapaziada, eu não gosto desse desespeito, tô de boa, eu nem fiz um pão no cu da rei em mim, p***. É, ó, bota ele no lado aqui, ó, filha da p***. Olha, o carboi é carboi, não, carboi é o caralho, o que que se chama carboi? Rapaziada, é difícil esse desafio aqui, o contador de grama era mais fácil jogar a rapaziada na lama. Aí, ó, tão fudido, tão fudido. Delícia, p***, sai daí, ó, tiquidão. Tiquidão é f***. Corro, vem também, p***, corre, vem encarnado. Rapaziada, tamo com 84 de vida, eu quero destruir um pangaré, aquele mesmo, aquele mesmo, p***. Ih, já era, já era, já era, já era, a droga, roubou-me aqui, o filha da p***. Porra, eu não tô acreditando nisso, p***. Só de raiva, eu vou descontar em você. Ih, rapaziada, meu carro meio que deu uma nag-shot ajada aqui. Mas se fode, se fode, vamos dale, vamos dale. Você de roda, p***, ali, naquele. Filha da p***, não, não, deu tudo certo, tudo certo. Eu quero destruir alguém, p***, ali, ali. Nossa, minha vítima perfeita, sai, sai. Ladrão de kill, ladrãozinho de kill de merda. Ainda vem bater em mim. Não, o que? Não, pô, isso aí não tem, não tem, não tem, não tem cabimento, não tem cabimento na coisa dessa. Cadê? Agora eu vou também, olha, o devider, devider. Cadê? Cadê? Não, agora, agora é meu, agora é meu, agora é meu. P***, destruí, p***, pelo menos um, p***. Aí, quase bati ali, né. Vamos ver se chama o chevetão, bola de fogo aqui, né, chevetão, mas eu vou chamar assim, né, é carinhoso. Nem quis bater naquele ali, querendo ser, p***, 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 destruí dois. Vamos dar mais um, aquele ali é meu também. Ei, não vem roubar a maquinha, não, não vem não. Aquele é meu, p***, aquele é, ai, ai, porra, nem tirou vida, que merda é essa, p***. Meu Deus, e minha roda, p***, tá por um fiapo. Tá, vamos lá, destruí dois. Vou pegar aquele cobra ali, ó. Ah, não, tu mesmo, tu mesmo. Ah, não, p***, pode ser tu, pode ser tu. P***, ah, não, mentira, p***, mentira isso aí, p***. Eu acho que é porque eu dei uma rodada nele, né, eu bati com a minha roda nele. Vou te esmagar no muro, seu pau no cu, o que que tu tá fazendo aqui ainda? Rapaziada, eu tenho um sério problema com o Pangaré, tá ligado? Porque eu me sinto ofendido na presença dele. Pangaré pra mim é tudo... Aí, ó, aí, ó, quer ver, Pangaré? Ai! Mano, eu te odeio muito, p***. Carboi, tu é, tu tá na minha lista negra, tu, nossa, tu tá f***, p***. Sério, p***, eu vou fazer de tudo pra acabar com ele, sério. Deixa eu até puxar o frede de mão aqui, mas puxar o frede de mão aqui. Não, eu vou pegar esse filhado de uma p***. Tu vai pagar pelos teus crimes, seu merdinha. É tu mesmo, não dá razinha, não. Não dá, não dá razinha, não. Pau no cu. Não, Carboi ali, ó, Carboi, vamos no Carboi. Sai, feio. Sai, ô, sinistre. Sinistre do caralho. Nem gosto de sinistre. Lá, ó, Carboi, tá na minha, tá na minha. Sai, porra, cheio de... Cadê essa carcaça aqui? Fica deixando lixo. Ali, ó, ali, ó, minha vítima. Sai, 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 sai. Que delícia, Carboi, perdeu! Destruí três. Não, eu tô acostumado a só destruir a raba da tua mãe, né? Destruir esse espanhado que é o sinistre, ó. Vingança, otário. Adoro vingar, mano. Rapaziada, acho que eu tô mais forte aqui, né, dos competidores. Ó, vou pegar aquele lá. Filha da puta! Irmão, eu tenho raiva de tipinhos como você, pô. Tenho raiva. De pessoas covardadas. Ah, o x-hole, o x-hole. O x-hole, o x-hole. Ah, fica... Otário, se fode, pô. Outro otário, gato. Não, que porra é, pô? Tu tá brincando com a minha cara, né? Não, tu tá... Tu tá de zoeira com a minha face, né? Ai, filha da puta, dando crítico. Ai, meu Deus. Será que sinistre tá vivo, pô? Ai, meu Deus. Pô, bate no sinistre. Vai, sério, só de zoz. Meu Deus do céu, rapaziada. Eu quero sobreviver por último. Eu destruí cinco, mas é o mesmo assim. Sai! Covarde, porra. Tem um sinistre ali, vai pra cima de mim, pô. Ah, não. Agora eu vou me vingar. Ah, agora... Filha da puta. O cara morto fica ali fazendo peso na terra. Sinistre ali, ó. Sinistre tá fudido. Eu tenho dez de vida. Sai, Scissors, Scissors, Scissors. Sai, sai. Uh, uh... Não! Ai! Eu vou pegar o Scissors. Vou pegar o Scissors de jeito. Tá fudido. Tá fudido, Scissors, Scissors. Tá fudido. É o teu fim. Só aceita. Só aceita. Bati atrás do quê? Não, não. Sinistre vai roubar meu kill, feio. Não vai, não. Não vai, não. Sinistre. Vou dar ele no meio do Sinistre. Não, por que que absurdo é esse aí, pô? Ah, para, né? Ah, para, pô. Que bosta de carro, pô. Não, vou dar ele no Sinistre. Ele tá fudido agora. Eu tenho até pena dele que ficou preso ali, ó. Ficou preso. Ficou preso. Ficou preso. Não, pô. Foge não. Cagado, filha da puta. Rapazada, eu não gosto de quem depende da sorte pra me vencer. Não gosto. É por isso. Olha que imbecil, pô. Dou o tapa nele. Não acontece nada. Cagado de merda. Vai tá fudido. Mas tu vai vir de bundinha pra mim, né? Você fudeu? Então vamos de frente. Vai. Eu odeio o Sinistre, mano. Mais do que tudo. Fiquei em segundo lugar por causa desse bosta. Sinistre ridículo. Destrui mais que ele, pô. É, né? Vou me vingar, pô. Vou me vingar. Até ganhei uma malha com corte, mas... Com corte, né? Rapaziada, onde é que eu me meti, pô? Numa guerra de sofá. É, mas é normal, né? Palhoça dia a dia é assim, pô. Nossa, vai ser da hora, pô. Tô ansioso. Quero dar uma sofazada aqui, ó. Esse pangara aqui já vai, ó. Esse pangara aqui já vai. Já vai no muro, ó. Já vai. Já vai, já vai. Já vai no muro, já vai. Não, desrespeito, pô. Ah, é corrida de sofá, pô. Eu achei que era pra dar ele no meio dos outros, porra. Porra, não tô ligado na aerodinâmica de um sofá, galera. Mas tá de boa aqui, ó. Vamos lá, pô, encarnado. Vamos lá, dá uma freadinha aqui, né? Tomar cuidado pra não rodar. Ai, meu Deus do céu. Ah, não. Sofá de oncinha, é? É, é. Vou ultrapassar. O bagulho é sofá preto emendado, pô. Sofá de oncinha, hein? Bora lá, bora lá, pô. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Bora lá, bora lá. Décimo nono, pô. Dá pra pelo menos melhorar essa posição aqui, né? Mas é muito arriscado esse cruzamento. Acabei de assassinar o rapaz ali. Mas é de boa também, né? Meu Deus do céu, pô. O cara com sofá igual ao meu. Meu Deus do céu. E o que passa ali? É muito agoniante, pô. Sai daqui que só tem lugar pra um sofá preto nessa corrida. Mandeira real, galera. Aí, ó. Se escudeu também. É, te fode, te fode, bagulho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sai, sofá preto. Meu, sou o sofá preto oficial nessa corrida, pô. Tamo em nono, rapaziada. Parece mentira, mas nós tamo, pô. Meu Deus do céu, dá até medo. Ai, ai, bora, bora. Oitavo. Pessoal, só se está bacana. Tamo com 69 de vida, né? 69. O tamanho gosta desse número. Pergunta pra ela o porquê. Ah, não, mano. De novo o sofá de oncinha, pô. Meu Deus. Sai do caminho, pô. Ah, não. Me obrigaram. Ah, mano. Olha que filho da pô. Sodeio, cara. Pessoa que sabe e não sabe dirigir um sofá, feio. Isso aí é indignante, pô. Que ódio. Bora lá, pô. Bora lá. Ah, ó. Pangaré já se quebrando e tudo aí, ó. Pelo menos tamo em oitavo de novo. Ah, é o Dira. É o Dira. Porra, emprestaram o sofá pra faxineira correr. Ah, é o Dira. Putz, é o nome de... O Austrus. O Austrus. O nome de... O nome de gente tá rodado mesmo, não. Vamos falar a verdade. Meu Deus do céu. Porra, porra, rapaziada. Porra, dá. Vem, rapaziada. Rapaziada, você não sabe como é que é divertido isso aqui, pô. Ah, não acredito que eu perdi. Fiquei só em quinto. Filho da puta. Você fodeu, otário. Rapaziada, vou de novo, tá ligado? Porque agora eu entendi o princípio aqui, ó. Já, ó. Você joga pro cantinho aqui, ó. Vamos derrubar a pangaré do sofá, pô. Se fode. Não, agora eu entendi tudo, tá ligado? Quero dizer, eu não tinha entendido tudo. Agora eu entendi tudo. Ah, não acredito nisso. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá que estamos em décimo quinto agora. Já tô vendo pangaré sendo prejudicado. Se auto prejudicar, né? Que é natural, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Dá um medo, porra. Dá um medo. Tomara que eu dê ele no meio de alguém na troca ali. Vai ter engaraçado, né, rapaziada? Mas também dá pra levar no meio, né? Esse que é o perigo. Não, os caras já são retardatários. Ainda ficam dando no meio dos outros, tá ligado? Hammer time. My name is Hammer time. É hora do... É hora do... Sabe daí, porra. Sofá de... De musgo? Quem que usa sofá de musgo? Mereceu o quinto lugar. Mereceu. Vai daqui, porra. Ah, você tá brincando com a minha cara, né? Nós somos iguais, porra. Filho da p... Tenho ódio disso, rapaziada. Vou até derrubar esse roxinho bosta aqui. Você é sortudo, cara. Vamos lá. Olha o salto agora. Olha o meio. Não, eu vou derrubar esse cara aqui. Eu não gostei. Não gostei. Ele foi trajeiro comigo. Nós temos sofá igual, tá ligado? A gente tem que se defender. Olha a merda. 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 Segundo, meu Deus. Sai, sai, Filho. Sai, sai, sai. Não vai se passar, não, porra. Não vai se passar. Já falei pra ti, porra. Tem que ser o pau no cu, né? Do sofá preto. Ah, não acredito nisso. Ai, meu Deus. Sai. Tira da puta. Mereceu, mereceu. Ai, ai, ai. Só esses dois aqui. Como assim? Não faz sentido isso. Tem dois pangaré e... Eu tô em segundo. Quem que é o merdinha que tá... Vou ficar aqui, ó. Boa, boa, boa. Sai do caminho, porra. É difícil correr com uns merda. Uns pedaços de lixo. Que nunca tiraram a carteira pra dirigir um sofá. Ai, quero fazer corrida de sofá, tá ligado? Ah, não, pô. Sai daqui. Ai, meu Deus. São vocês? São os sofazinhos que estão na minha frente, é? É o Bojog e o Chique. É esse mesmo, pô? É esse mesmo? Dá no meio, alguém, por favor? Dá no meio deles, porra. Você é obrigado a dar no meio. Ah, ele já foi. Ele já foi. É o segundo, não. Ainda não. Meu Deus do céu. O Yaga. Fechou, fechou. Sai, porra. Sai, sai, o Gigi. Sai, sai, o segundo lugar é meu. Bojojoing, Bojojoing. Ah, mano, não vai dar pra ganhar do Bojojoing, porra. Eu não tô acreditando. Rapaziada, minha última tentativa. Eu vou ganhar do Bojojoing. Não, em primeiro lugar, já larga aquele o Chique lixo lá, porra. Mas qual que é? A graça, o bicho já está na vantagem, porra. Mas eu vou vir pra cá, ó. Dá uma empinadinha no sofá de boa, tá ligado? Igual tua mãe, empinando a raba. Por que eu não posso empinar o sofá? Sai, cara. Desonesto, sujo. Esse cara é sujo. Sai, sujo. Não gosto de sujeira. Tá até batendo os outros aqui. É um direito, meu, constitucional. Essa corrida permite isso, tá ligado? Todo mundo assinou o contrato e aceitou se bater, se machucar, tá ligado? Então eu não tenho que ficar reclamandinho, não. Ei, sai daqui, porra. Não, eu vou ganhar do Bojojojoing, pelo menos, tá ligado? Eu não falei que eu vou ficar em primeiro. É um momento difícil. Meu Deus, tem sofá no canto ali. Sabe aquele sofá que o pessoal abandona na casa, deixando o cantinho pro pessoal levar? Então, porra. Sai, filha da puta. Me rodou. Prejudicasse o rapaz ali, porra. Não gosto dessa desonestidade, rapaz. O cara rodou um sofá, porra. Tem nem onde rodar isso aqui. Vamo lá, vamo lá. Meu Deus do céu. O cara com o sofá trancado no meio da rua. O que é o Dartzinho? Dart, pau no cu, né? Esse cara aqui é pau no cu, rapaz. Boa. Mereceu antes. Justiça divina. Ah, filha da puta. Caralho, vai ser? Ah, que ódio. Né, né? Negócio de correria. Esse sofá é varda. Valeu de palhaçada. É o bando de burra. Ê, burra. É a bando de filha da puta. Pelo menos tô em sexto. E já vou ganhar do Astros aqui, o Astros. O Walrus. Walrus. Walrus AF. E AF é o quê? É anatomicamente frouxo. Tô falando do sofá, galera. Vamo lá, vamo lá. Terceiro. Terceiro. Vai, vai, vai. Bum, a boca no meio. Sai daqui, fez. Sai daqui. Não me prejudica, não. Ah, porra. Aí, ó. Já tomei no meu cu esse Astros de novo, pô. Não, vou pegar a Aldira, porra. Eu tô falando. Prestar o sofá pra faxineira, pô. Ela é encarnada, tem as manhas. Cadê a Aldira? Ela tá muito na frente, porra. Sai, Alshão. Ele perdeu pra Aldira, seu filho da puta. É, rapaziada, não tem como ganhar da Aldira, não, pô. A Aldira manja do sofá, tá ligado? Ela já limpa, já faz a manutenção, já ganha. É boiada. Tô até ficando por aqui, ó. Eu tô ali, ó. Tá vendo de capacete? Triste, sou eu. Valeu, até o próximo vídeo. Tamo junto.